Coisa tipo, uau! Vejo as estrelas, peraí! Não consigo imaginar um russo bebendo isso! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Russinha, que estuda português. E eu estou com medo! Eu recebi presente na minha caixa pastel do Belém! Do parado, meus seguidores, cachaça de jambu e os liqueiros do Belém! Não vou falar que eu estou calma e tudo bem, tranquilidade, gente! Não, eu estou um pouco preocupada porque no meu Instagram eu recebi tantos comentários que alguma coisa vai acontecer com minha língua e eu vou queimar, parar! Não sei! Mas curiosidade nota 10, então... Tan, 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 tan... Té-dá! Meus pequenos amigos, amiguinhos! Olha o que tem aqui! Eu ainda não abri e você pode ver que é tudo verdade! Mas a gente vai ter não só cachaça de jambu! Também tem liqueores, gente, super curiosos Liqueor de laranja Liqueor de açaí E liqueor de cupuaçu Festa está chegando Sim, é claro, álcool é coisa muito séria Pode ser muito perigosa Então, esse vídeo vai ser feito Só por curiosidade cultural Nos muitos países, alguns álcool local É grande cultura Como no Pará Eu, infelizmente, nunca visitei Pará E agora vou ter pedaço dessa experiência Caramba, eu estou realmente... Vamos começar com liqueores Liqueor de laranja Cachaça, cascas de laranja e açúcar 34% O vídeo vai ser muito legal Qual copo a gente vai usar? Esse tamanho é um pouco grande Agora melhorou Degustação Veja essa cor, gente Ansiosa Saúde Oi, que bom Gente Agora queimou um pouco Já passou O que eu posso falar É que sou muito gostoso Realmente tem sabor doce Da laranja Como a... Como o soco de laranja No café da manhã Nunca poderia falar Que tem 34% Do álcool Muito legal Feito Que você não sente Borte Álcool Gastei muito Muito Vamos para o próximo Açaí Liqueor de açaí Tem muita cor Da açaí Vamos provar Ai, no final do vídeo Vai ser muito interessante, né? Um pouco mais Um pouco mais Quem me colocou para beber Agora está Bebendo É capirinha de açaí Sem gelo Se existia A capirinha de açaí Esse e isso Sabor mesmo, gente? Só precisa Colocar na geladeira Colocar depois Alguma gelo E capirinha de açaí Que é genial Quem criou isso? Cachaça Açaí Açúcar 34% Nossa Amei Realmente Como alguém Colocou a cachaça Na açaí Da tigela Sabe, né? Não sei se eu explico Bom Sabor, gente Ai, ai Queimou um pouco Isso é muito bom Gente, eu gastei Até mais do que laranja Laranja sabor Que Tipo, eu sei Desde que eu sou criança Mas açaí não E isso Como açaí, gente Coisa super Ultra Mega Exótica Agora eu quero Levar isso Para a Rússia Precisa só comprar mais Se você vai ter Possibilidade para comprar isso Compra Não duvida Jesus Que gostoso Caramba da minha vida Gente, sério E próximo Lequeur de capo açu Eu nunca comi capo açu Não sei Eu Prevei Eu sou meio Servete de capo açu Mas não sei Como é perto Do sabor Da fruta Verdadeira O capo açu É aquela coisa Azeda Não é? Pode ser Eu estou misturando Explica nos comentários Eu sou não Especialista totalmente Mas quero saber Aqui estou voando Alguma coisa dentro Tipo pedaços Do capo açu próprio Vamos provar Que me fez sofrer O que eu posso desejar Saúde Paz Muito bom Amor Gente Que isso Remédio para garganta Que sabor Único Não lembro nada parecido Cheiro impossível Entender nada Tipo limão ciliano Alguma coisa Ácida Mas sabor Ai De novo Ai Ai Eu vejo estrelas Água Água Isso é Mais único Por enquanto Vocês precisam provar Isso eu acho Com certeza Cheio de vitamina C Porque Ácido Verdadeiro Eu não conheço Capo açu Mas agora Até mais curiosa Para provar Capo açu É fruta da Pará Vamos acabar Com essa linda Ai Não recomendo Aguardar Na boca Agora Eu começo a falar Para russo Isso é gostoso Sou ácido E bem único Tipo Se alguém como eu Nunca sabe Nunca provou Capo açu É realmente Coisa tipo Uau Porque Essas garrafas Tal pequenas Agora vamos Para algumas coisas Mais pesadas Você acha que Eu estou com medo? Eu não estou com medo Eu sou da Rússia Eu posso beber Tudo Absolutamente Calma Sem problemas Não gente Tô brincando Não posso beber muito Especialmente Álcool puro Ou muito forte Não minha coisa Linda garrafa Especialmente Eu acho Que para Tipo Memória Como presente Se eu tinha problemas Com o nariz Agora Não tenho mais As pessoas Estão bem fortes Vocês bebem isso No dia a dia Têm isso no barzinhos Vocês bebem isso Como shot Ou com camperinha Existe camperinha Com cachaça de jambu Explica tudo nos comentários E vamos provar Estou com medo De você Socorro O que vai ajudar? O que vai ajudar? Ai, não sinto minha língua Água Água não ajuda Posso ir até dentista Sem anestesia já Salvar dinheiro Na anestesia Que bom Que eu bebi Os liqueiros Os primeiros Eu sou o dragão Eu sou o dragão Vejo as estrelas Vejo as estrelas Espera aí Não consigo imaginar Um russo bebendo isso Gente Sério Eu não conheço nada Até perto Até pouco Parecido Se eu vou Trazer isso para a Rússia Oferecer para as pessoas Beber Para o VAR Eles vão perder A voz Como eu Agora Vamos, Olga Um pouco mais Para se sentir Em Paran Eu nasci Há 10 mil anos atrás Ai, esse vídeo Merece seu like Com certeza Ai, quando eu respiro Até mais Calor Dentro calor Para a capeta Pro Capeta Meu Deus Não se sente Não se sente O языco O jambu está funcionando Mas o que é jambu? O que o Google fala? Eu tenho até artigos Em russo Sobre jambu Gente Famosa coisa do mundo É uma planta Muito comum Na região Norte do Brasil Que é bastante utilizada Na culinaria Em saladas Molhos E para fazer Tacar Não sei de onde Mas eu estava Com certeza Que isso É algum animal Ou inseto Jambu é muito utilizada Vírus Fungos Rico em vitamina C Herpes Garganta Efeito Afrodisiaco Em um formato Cilíndrico A gente não tem Em russo Saúde A gente sempre fala Alguma coisa para beber Então Muita amor Para todos Por que não fica Não ficando melhor Manda mais Piada Brincando Brincando Eu amei essa Experiência Gente Todos esses meninos Eles são superlegais Superinteressantes E coisa principal Que é essa Coisa única Você não vai provar Isso Na nenhum outro lugar Na nenhum outro país Muito obrigada Para mim mandar isso Sobre minha Caixa postala Informação No descrição Do vídeo Não tenho certeza Que vou trabalhar mais hoje Alguém pode ligar A música Finalmente? Abraços para todos E até o próximo vídeo Gente Beijo Tchau Tchau